E aí pessoal, parei a moto ali na estrada, ali começa a estrada indígena entre Sapezal e Campo Novo do Paracis. E aí eu passei por essa ponte aqui, quando eu vi a cor da água, eu falei, eu tenho que parar para filmar. Olha isso, que espetáculo! Eu não sei o nome desse rio, eu acho que é o rio Papagaio. E o balneário Rio Verde, muito provavelmente é nesse rio, só que para lá, para o lado de lá. Impressionante! Segui a estrada aqui, parece que aqui para frente tem um pedágio indígena. Aqui a placa, ó, sejam bem-vindos à terra indígena, o Tiáriti, território tradicional do povo Aliti-Paresi. Isso aí, segui viagem. Opa! Quanto? Quanto? Dez. Dez. A gente de onde? São Paulo. A gente de São Paulo? São Paulo. A pessoa vai trazer o papelzinho. Beleza. Ah, é longinho. Conhecer aí a região. Ah, voltando então? Eu vou no balneário Rio Verde ali. Ah, sim. É a estrada de terra para ir para lá? É uns 20 quilômetros. Mas é boa? É boa. Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Eu estou aqui nessa BR. Ali é Campo Novo do Paracis, uns 2 quilômetros. Eu vim de lá. E aqui tem a placa, ó, Balneário Rio Verde. Pegar aqui. Pelo GPS está marcando 12 quilômetros. Mas já me falaram 20, já me falaram que é estrada boa, já me falaram que tem um areião. Então eu não sei o que que é verdade. Eu acho que são 20 quilômetros. Vamos ver aqui. A plantação de milho aqui, ó. Será que tem milho aqui? Vamos ver. Tem, ó. O milho está aqui, ó. Mas eu não vou estragar. Quase que eu tomo um rola aqui, no areião. Foi só um quilômetro, mais ou menos. Nem isso. Ai, ai. Eu não vou estragar. Cheguei. Então o rio está aqui, pessoal. Água cristalina. Vocês vão ver daqui a pouco. Aí é 10 reais a entrada e 30 para acampar. Tem barraca com energia e barraca sem energia. Tem uma boa ali com energia, mas tem gente que é próximo do rio. Tem uns chalézinhos aqui. Aqueles azuis ali tem energia, mas eu quero ficar ali perto do rio, né? Ou nessa vermelha. Acho que é mais bonita que a vermelha, hein? É na vermelha mesmo que eu vou ficar. Aqui no rio, ó. Aqui no rio, ó. Esse é aqui meu dia. Minha casa por hoje. Ai, ai. Olha isso. Olha essa água. Não dá nem para dizer que hoje eu só vim para um rio depois das belezas que eu vi. Porque não é somente um rio, né? É um espetáculo isso. Eu já devo ter falado isso nos vídeos umas 500 mil vezes, mas não tem como não falar. Olha essa água. Deixa eu ver ali. Opa. Bom dia. Ah, minha gente. Isso que é Brasil. É só se atrever a sair das convencionais rotas das agências de turismo que a gente encontra isso. Parece de mentira uma coisa dessa. E aí E aí Tchau. Tchau. Não existe o arroz carreteiro? Pois é, eu estou fazendo o arroz motoqueiro. Bacon, linguiça. Fazendo aqui uma fritada no bacon na linguiça, deixando fogareiro aqui para proteger do vento. Vamos ver o resultado, daqui a pouco eu mostro. Tchau. 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 Chegou a hora de ir embora, aqui da minha casa por um dia. Segui a estrada, um pouquinho de areia ali. O pessoal está chegando, hoje é quinta-feira, feriado aqui na região. Tchau. Tchau.